Você tem quase tudo dela O mesmo perfume, a mesma cor A mesma rosa amarela Só não tem o meu amor Você tem quase tudo dela O mesmo perfume, a mesma cor A mesma rosa amarela Só não tem o meu amor Mas nestes dias de carnaval Para mim você vai ser ela O mesmo perfume, a mesma cor A mesma rosa amarela Mas não sei o que será Quando chegar a lembrança dela E de você apenas restar A mesma rosa amarela A mesma rosa amarela A mesma rosa amarela Para mim você vai ser ela O mesmo perfume, a mesma cor A mesma rosa amarela Mas não sei o que será Mas não sei o que será Quando chegar a lembrança dela E de você apenas restar A mesma rosa amarela 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 A mesma rosa amarela